Bom, aqui nesse momento Jesus vai instituir a Santa Ceia. Vamos lembrar o que está acontecendo. Eles começaram a comer a Páscoa, final do 13º dia do mês de Nissan. Eles iniciavam o dia de Páscoa às 18 horas, passavam das 17 para as 18 horas nessa refeição. Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos e entregou um pedaço de bocado a Judas e Judas saiu. Então, agora que Judas saiu é que Jesus vai instituir a Santa Ceia. Veja, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Então, enquanto comiam a Páscoa, era uma refeição, uma janta. Judas iniciou comendo essa Páscoa com eles. No meio da refeição, Judas saiu. E esse ponto aqui, para explicar a vocês uma pergunta que alguns me fazem. Se Judas participou ou não da primeira Santa Ceia. Está ok? Versículo 27. Bom, então, vou reler o versículo 26. Então, enquanto comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. Olha, eles já estavam comendo a Páscoa, mas agora Jesus vai começar uma nova cerimônia. Judas saiu, Jesus começa uma cerimônia. Jesus abençoou, partiu e o deu aos discípulos. distribuiu o pão aos discípulos e disse, tomai e comi, isto é o meu corpo. Então, diferente da Páscoa que eles estavam se alimentando, Jesus agora institui a Santa Ceia com onze discípulos. Versículo 27. E tomando cálice e dando-lhe graças, deu-lhe o dizendo, bebei dele todos. Então, vocês sabem aquela Santa Ceia, que é famoso, aquele quadro de Santa Ceia. Me lembrei agora, digo, me fugiu o nome, deixa eu ver aqui, quadro, Santa Ceia, de Leonardo da Vinci. Vocês já ouviram falar que estão ali os doze discípulos. Se vocês olharem para essa imagem, foi feito até um sarcasmo nas Olimpíadas há pouco tempo. Mas, se você olhar nessas imagens que normalmente eles colocam, você vai encontrar ali doze discípulos. O que eu estou propondo para vocês é que Judas não estava ali. Por exemplo, eu estou olhando o quadro aqui. Tem seis discípulos à direita e seis discípulos à esquerda. Nessa sequência, como nós fazemos uma leitura dos evangelhos, Judas saiu. Então, Jesus Cristo falou, bebei dele todos, deu o pão e deu o cálice. Desculpa, primeiro o pão, né? Estamos ainda no pão. Comer dele todos, Judas já não estava. Versículo 27. E tomando o cálice e dando graças de Deus, dizendo, bebeu dele todos. Então, observe, eles estavam na Páscoa, eles estavam comendo a carne do carneiro, estavam comendo o pão e estavam bebendo o vinho. Mas, Jesus parou, lavou os pés dos discípulos, deu o pedaço de pão a Judas, dizendo que ele deveria logo então fazer o que ele já tinha determinado a fazer. e Judas saiu. Então, no versículo 28, ele deu o vinho, disse, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bom, como aqui nós vemos que é uma refeição diferente já da Páscoa, porque na Páscoa eles estavam simplesmente comendo, e comendo três elementos. Mas, nessa Santa Ceia, eles comem apenas o pão e o vinho. E é importante frisar também que Jesus Cristo disse, comei dele todos, bebei dele todos. E a Babilônia Apocalíptica, o que a Igreja Católica faz? Ela diz para os membros dela que eles não podem participar do vinho. E é claro que isso ajuda na cegueira dessas pessoas, de maneira que nós falamos para elas que ter uma imagem de escultura é idolatria, e a Bíblia condena isso. As pessoas não conseguem ver, apesar da Bíblia ser muito clara. Eles dizem que não é idolatria. Deus não quer nenhuma imagem de escultura na nossa casa, nem no nosso templo, nada. E outras heresias, invocação ao mundo dos mortos. Deus condenou Saúl por fazer isso. A gente fala isso para o católico, ele diz que não, que pode sim, porque Santo Agostinho disse que sim. Tem agora uma freira, no final do século XIX, que ela disse que recebeu, ela psicografou, essa expressão usada, mensagens vindas do purgatório, espíritos que estão lá no purgatório, que mandaram mensagens para ela. Ela ouviu as vozes dos mortos. Isso é espiritismo. A igreja católica reconheceu esse texto dessa freira. Você encontra, estava vendo aí na internet, é algo oficial, o pergaminho do purgatório. Ali você tem as vozes que ela ouviu. Nós sabemos que ninguém ouve voz de ninguém. Isso é um engano. Isso não é verdade. Mas tudo isso vai colaborando na cegueira das pessoas. Então, nem participar do símbolo do sangue de Jesus, eles podem participar para colaborar na cegueira deles. Ok? Bom, então no versículo 28, Jesus Cristo diz, Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, ou seja, da nova aliança. E digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, essa refeição é a última, porque Jesus vai ser preso de madrugada. Está iniciando o décimo quarto dia, lembrando, o décimo quarto dia começa às dezoito horas, ok? Então, é a última refeição de Jesus com ele. Ele será preso de madrugada, porque Judas vai trazer as autoridades, e Jesus vai ser preso, julgado de madrugada e morrer no dia seguinte. O julgamento é todo muito rápido. Jesus não fica preso alguns dias. É feito muito rápido para que, de alguma maneira, não gerasse uma comoção do povo. E as pessoas que forem lá serão pessoas contratadas para pedir a morte de Jesus. Porque se fosse deixar o povão mesmo que estava seguindo Jesus, que a Bíblia fala de multidão, é claro que aquele povo ia dizer que não. Então, até o povo que vai ser levado para o julgamento é um povo programado já. Não eram os que receberam os milagres? De jeito nenhum. E no versículo 30 ele diz, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, viram que Judas, ele não participou da Santa Ceia. Essa é uma questão que eu considero importante. Aquele homem estava desviado. Ali da Páscoa, que era o símbolo passado, que agora teria a nova aliança, simbolizada exatamente nesse pão e nesse vinho, é o símbolo da igreja de Jesus. Judas não participou. Isso foi feito com 11 apóstolos. Por isso que aquele quadro, eu abri aquele quadro aqui na imagem, você vai encontrar essa imagem aí na internet, esse quadro deveria ser corrigido. Deveria ser corrigido. A gente tentar identificar ali quem é o Judas daquela história, eu vou colocar lá no grupo para vocês, porque alguns ali nós sabemos que quem ele tinha em mente. Quem ele tinha em mente. Quem Leonardo da Vinci tinha em mente. Aí teria que ver ali quem seria o Judas ali da história. João é aquele que está mais próximo de Jesus. Então quem seria o Judas ali da história para tirar ele, porque ele não está mais nessa hora. Na hora da Santa Ceia, eu considero isso importante. Mas na hora da Santa Ceia, quando nós fazemos esse estudo sequencial, nós vemos que Judas já tinha saído. E vocês observaram, interessante, o hino que eles cantavam, né? Esse hino que eles cantavam, nós podemos saber qual era esse hino. Nós podemos saber qual era esse hino. Eram hinos que eles eram cantados normalmente no período de Páscoa. E eles cantavam os 113, 114, 115, 116, 117 e 118. Os salmos 113 a 118, ou o salmo 136. é o que diz a história judaica. Então, se você quer saber o que eles chamavam, esse cântico deles, que eles chamavam de Halel, louvor, esse louvor específico, eram esses salmos. Então, você abrindo a Bíblia lá no salmo 113, 113, você vai poder ver qual era a canção que Jesus estaria cantando. Do 113 até o 118, tá bom? Ou também o 136. ou o 136. Ou o 136. ou o 136. E aí, Obrigado.